A gente fala agora sobre o setor policial. Na manhã de hoje, o corpo de um homem foi encontrado em uma praia de Pontal do Paraná. Os detalhes você acompanha na reportagem do Michel Moreira. Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil Criminalística e Instituto Médico Legal foram acionados para atender a uma situação de achado de cadáver em Pontal do Paraná. No local, as equipes se depararam com um corpo masculino, que no primeiro momento havia a hipótese de alguns ferimentos na face. E logo chegamos no local, verificamos que o corpo de fato estava aqui, ele estava sem roupas, a vítima estava sem roupas do sexo masculino, e acionamos o ML, a perícia, e foi constatado nesse momento, por enquanto, que a causa da morte não foi violenta. Neste momento, as equipes da Polícia Militar e também da Polícia Científica estão aqui se preparando para fazer o trabalho de perícia neste corpo que foi encontrado aqui em Pontal do Paraná. Alguns pertences dessa pessoa foram encontrados a cerca de um quilômetro atrás, e seu corpo localizado aqui na areia em Pontal do Paraná. O corpo será levado para a sede do Instituto Médico Legal na cidade de Paranaguá. No primeiro local, a criminalística encontrou uma camisa, calça, tênis, chaves e uma carteira de identificação. Tudo estava enrolado e localizado na areia da praia. A situação foi registrada no balneário de Ipanema. Possivelmente nós ainda não concluímos nada, é só uma linha investigativa no momento, mas em conversa com testemunhas eles afirmaram que viram a vítima entrando no mar, naquela localidade e posteriormente não a viram mais. E o que nós temos de relato é que ela apareceu aqui na areia da praia. E, portanto, por isso a linha investigativa segue no sentido de que não foi uma morte violenta, e sim um acidente no mar por um mau súbito. O corpo, na manhã desta sexta-feira, foi encontrado exatamente aqui neste local. Inclusive, embaixo desta areia, havia também alguns resquícios, algumas manchas de sangue do corpo deste homem encontrado hoje pela manhã por aqui. Mas neste primeiro momento, as equipes da Polícia Civil e também após uma perícia que foi feita aqui no local, descartam qualquer possibilidade de crime violento a ser registrado aqui em Pontal do Paraná. Mesmo com o sangue que foi encontrado aqui neste local, a hipótese é de que o homem teria entrado no mar e teria sofrido um mau súbito. A carteira de identificação encontrada, cerca de um quilômetro do local onde estava o corpo, é de um homem de 41 anos de idade, de nacionalidade argentina. A Polícia Civil vai aguardar a finalização da perícia, para que a causa da morte possa ser esclarecida. Que pena, né? Uma tragédia nesse dia de feriado.